Olá, e aí? Como vocês estão? Estão todos bem? Eu espero que sim. Gente, hoje eu vim falar sobre o novo lançamento da Paris Elysees, essa linha nova que está sendo aguardadíssima e por se tratarem todos de eau de parfum e todos estão com preço maravilhoso, pelo menos aqui na minha cidade, estão na faixa de R$ 55,00, ou seja, cabe no bolso redondinho. E hoje eu vim falar para vocês do Romantic Night, que é dessa linha nova da Paris Elysees, que é a Romantic, que eu acredito ter ficado no lugar da linha La Petite, aquela outra dos frascos com aquela flor em cima. Vocês não acham também? Uma pena, eu gostava muito daquela linha e principalmente daquelas embalagens. Essa embalagem dessa linha nova, a Romantic, é mais ou menos, tá? Não é lá, essa coisa toda. Tem alguns defeitos lá e cá, mas eu acho que com o tempo a tendência é a melhorar. Bom, hoje eu vim falar, como eu já disse para vocês, do Romantic Night, e eu quero falar antes de continuar, para não se esquecerem de me seguir no Instagram, não se esquecerem de deixar aquele joinha caso vocês curtam esse vídeo e não esqueçam de compartilhar, tá bom? Bom, eu disse para vocês, eu acho que foi no vídeo da resenha do Glamour, que os que eu tenho vontade de ter dessa coleção é o que é similar ao Good Girl, e esse que eu vou falar hoje, que é similar ao Black Opium, do Yves Saint Laurent. Bom, gente, eu não cheguei a conhecer o Black Opium, então eu vou mais pelas notas que compõem o perfume, que me agradam. Então, né, o perfume estava lá disponível, o tester, porque vieram poucas unidades, então venderam todas, só ficou disponível o tester. Então eu fui lá, ó, borrifei para saber se realmente o Romantic Night ia fazer parte da minha coleção ou não. Então eu vou dizer as notas do perfume, vou dizer para vocês o que eu achei na minha pele, se eu gostei e se eu quero ter na minha coleção. Porque uma coisa é você idealizar e outra coisa é você concretizar. Não é verdade? Então eu fui primeiro fazer o teste São Tomé. Fui experimentar, borrifar a minha pele para ter certeza se eu vou adquirir ou não. Então vamos lá? As notas de saída são pera e pimenta rosa. As notas de coração tem café, tem jasmin e tem amêndoas. E as notas de fundo são cedro, patchouli e tem baunilha. Agora, gente, é assim. Eu gostei bastante dele, eu achei ele um cheirinho diferente dos perfumes que eu tenho na minha coleção. E por quê? Porque na minha pele ele ficou uma predominância que me remete, me lembra aquele café recém passado, sabe? Aquele café que a mamãe acabou de fazer, que está quentinho, que está no bud esperando para você tomar. Só que, ao mesmo tempo que tem esse cheiro pronunciado de café na minha pele, ele tem esse lado mais adocicado da baunilha, que também faz com que eu lembre de algo assim, um café mais cremoso. Sabe aquele café mais docinho, bem gostoso? Aí eu fiquei pensando, uau, é diferente porque eu não tenho perfume na minha coleção com essa nota mais predominante de café. E eu gostei bastante que não é aquele café pesado, aquela coisa, sabe, que fique só o cheiro do café. Porque traz a doçura na junção com a baunilha. Então, eu já super gostei. Mas nada também aquela doçura muito exagerada, que vocês sabem que eu não sou formiguete daquelas alucinadas. Eu gosto de doce, mas não muito carregado. Então, esse que é o Romantic Night, ele tem o café e tem a doçura. Ou seja, os dois contrastam de uma maneira bem legal na minha pele, que deixa um perfume, um aroma, né? Um aroma não é que se usa, mas deixa uma fragrância de café, assim, cremoso, docinho, gostoso, na medida certa, sem exagerar. Porém, quando eu borrifo logo na minha pele, eu sinto um tiquinho de floral, por conta do jasmin. Sim, o jasmin aparece, só que é muito rápido, porque realmente o que fica na minha pele é o café e é esse lado adocicado delicioso. O tempo dele de fixação na minha pele foi de 5 horas e ele teve projeção de 1 hora e 30, 1 hora e 40 e depois ele ficou rente a pele. Tá igual a tu? Vai comprar? Vou, porque é barato. E fixou na minha pele por 5 horas, 5 horas e pouquinho. Então, valeu a pena. E uma projeção boa também. Tá ok. Com um cheiro que me agradou muito e um preço maravilhoso. Então, não tem como não se jogar no Romantic Night, esse novo lançamento da Paris Elyseis. Então, é isso, gente. Assim que esteja disponível numa loja, vão experimentar pra vocês saberem se vocês vão gostar ou se não vão gostar. Se vai fixar ou se não vai fixar. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.